Música Irmãos e irmãs, com alegria, estou chegando até você. Hoje é dia 31 de outubro, encerramos o mês de outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida, mês das missões. Agradeçamos muito a Deus por esse mês que vivemos, por tudo que passamos ao longo desse mês, pelas boas coisas, pelas coisas difíceis também. Tudo serve para o nosso crescimento quando fazemos tudo com muito amor. A palavra de Deus dirigida a nós no último dia do mês de outubro está no capítulo 13, e versículos de 31 a 35, aliás, do Evangelho de São Lucas, que escreve para nós. Olha, naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, Jesus disse, Jerusalém, 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 os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Chegamos ao final desse mês, mês de outubro, e o Evangelho de hoje, capítulo 13 de São Lucas, nos mostra também Jesus nos momentos finais e decisivos da sua vida. Jesus está indo para Jerusalém, onde ele vai enfrentar as autoridades do seu tempo, será condenado à morte, será crucificado, sepultado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Jerusalém também é o nosso destino. Nós caminhamos para Jerusalém, a Jerusalém do céu. O Evangelho nos mostra que Jesus caminhava para a morte, e ele tinha consciência do que ele iria enfrentar em Jerusalém. Ele sabia o que o esperava em Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa, seria o palco dos últimos acontecimentos da vida e missão de Jesus neste mundo. Era lá que estava erguido o templo, e ao mesmo tempo seria lá que Jesus morreria. Mas depois de três dias, ressuscitaria dos mortos. Jesus caminhava para o desfecho final, e continuava firme o seu propósito de fazer a vontade do Pai. Por isso, ele não se preocupava com Herodes, com o que Herodes poderia fazer com ele. Ele fora alertado por alguns sobre a intenção de Herodes de matá-lo, mas Jesus está muito seguro, convicto disso. Ele até disse em certa ocasião, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a entrego. Jesus quer entregar a sua vida em sacrifício para a nossa salvação e a salvação do mundo inteiro. Como eu disse, Jerusalém também é o nosso destino final. É para a Jerusalém celeste que nós caminhamos. Jesus abriu para nós o caminho da salvação. Nós não vamos ser flagelados e nem crucificados, porque ele mesmo foi por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele mesmo alcançou a salvação por nós. Só é preciso que nós o aceitemos. Aceitemos o seu Evangelho. Vivamos os seus ensinamentos. Pratiquemos a justiça do reino de Deus. Que caminhemos com coragem e com fé para atravessar os vales sombrios da nossa vida, realizarmos a justiça de Deus em nossa vida, abraçarmos esta salvação com gratidão, com muito amor e esperança, sermos fraternos e solidários com o próximo, porque é a mão do outro, o próximo, que nós demonstramos o nosso verdadeiro amor a Deus. concluindo este mês, agradeçamos muito a Deus por tudo o que vivemos, por tudo o que aconteceu conosco ao longo deste mês. E também peçamos a Ele no início do novo mês, o mês de novembro, já também encerrando este ano da graça de 2024, que possamos finalizar este ano, iniciar este novo mês, sempre com a graça de Deus nos contemplando, iluminando a nossa vida e conduzindo nossos passos. Deus abençoe o seu dia e que Deus abençoe também o novo mês que amanhã iniciaremos. Deus abençoe o seu dia